Amós capítulo 5 E aquela da qual saem cem, conservará dez para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis em Berseba. Porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alozna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta o que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mal. Buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosto, como dizeis. Odeiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, Ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai, daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel. Antes levantaste a tenda de vosso moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amém. 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 Amém.